Esse episódio do Biblioteca na Cozinha é sobre um livro que mudou a minha vida num momento bem difícil. A minha mãe me botou esse livro nas mãos. Mar Profundo, do Romesh Bunezekera. E ela sempre me indica os melhores livros. Ele conta a história de um menino que começa como empregado na casa de um biólogo marinho, no Sri Lanka. E lá ele se apaixona pela cozinha e por cuidar do seu patrão. O livro detalha várias receitas, mas uma eu sou bem apaixonada, o Bolo do Amor. E é uma receita bem diferente de bolo, porque não vai farinha de trigo. Eu começo com 375 gramas de castanha de caju que eu já passei no processador, fazendo uma farinhazinha, que depois vai dar uma textura incrível no bolo também. Agora eu vou deixar todos os secos prontos dessa receita. Junto com as castanhas, eu vou adicionar 250 gramas de semolina, que é uma farinha mais grossa de trigo. E se tu for celíaco, tu podes usar semolina de milho também. Funciona da mesma forma. E como é um bolo do amor, precisa de espessarias. Então eu ponho uma colher de chá de canela em pó, uma colher de chá de cardamomo em pó, e eu vou ralar mais ou menos meia colher de chá de noz moscada. Os aromas dessa receita são incríveis. Agora eu vou fazer o tradicional processo de bater uma barra de manteiga, que são 200 gramas, com uma xícara e meia de açúcar, até ficar claro e fofo. Tu podes escolher fazer isso na batedeira ou à mão. Tu que escolhes. Eu vou separar oito ovos. As gemas eu ponho junto com a manteiga. E as claras eu deixo reservado para daqui a pouquinho. As gemas eu vou adicionando uma a uma, misturando bem entre cada adição. Para trazer mais os ares de amor para essa receita, junto com a manteiga e os ovos, eu adiciono um terço de xícara de mel. Com o mel eu nunca uso espátula. Eu uso o dedo e como depois. E um ingrediente que eu sou apaixonada. Água de rosas. Vão duas colheres de chá. A água de rosas dá um aroma que eu acho bem propício para o amor. Embora a parte molhada dessa receita não seja muito molhada, eu vou incorporar aos secos. E isso vai ser um pouquinho mais lento, porque vai ficar bem maçudão. Eu vou fazer isso com uma espátula, porque eu acho que mistura um pouco mais fácil. Quando tudo estiver bem incorporadinho, sem mais nenhuma parte seca, separada, a parte molhada, eu posso reservar. Nesse bolo não vai fermento. Eu uso só as claras para deixar ele mais leve, como deve ser um bom amor. Porém, tu podes escolher um amor sem sofrimento, que tu bate as claras com uma batedeira ou com um pouco de sofrimento, que eu acho também que um amor verdadeiro sempre tem um pouquinho. Então eu vou bater com um fuê. Como essa é uma massa mais pesada, eu primeiro misturo bem metade das claras na massa, que deixa ela mais líquida. O resto, eu vou incorporando aos poucos e delicadamente. Levo a uma forma de fundo falso, untada e forrada com papel manteiga. Eu levo para assar em forno pré-aquecido a 150 graus. Porém, os fornos convencionais a gás têm a temperatura mínima de 180. Então, tu tens que ter bastante cuidado para assar esse bolo. Mas é o que eu sempre digo, nunca deixe a comida sozinha e esquecida. Sempre fica de olho. Vai ficar 1 hora e 10 minutos. Então, num forno convencional, vai ficar um pouco menos. Sempre de olho. Como esse bolo é delicado como amor, eu deixo ele esfriando no forno desligado com uma fresta aberta. ele tem que ficar dentro do forno até ficar completamente frio. E só depois eu desenforno e tiro o papel. Com o bolo prontinho, eu só preciso decorar. Mas a decoração é simples porque o sabor já é muito colorido. Só preciso de açúcar de confeiteiro. Com o amor pela cozinha, Triton, o personagem principal do livro, desenvolve as facetas da sua vida. E esse bolo é um pouco uma declaração de amor minha à cozinha e como a minha vida mudou depois que eu escolhi ela como profissão. Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí Amém.